Hombra é mala, essa hembra se dá, essa hembra não quer Que não fui com a cara dela desde que a conheci E isso é o que mais me dói Que apesar da senhora saber que ela é a minha melhor amiga Se esforce em rejeitá-la Olha, Luísa, se ela resolveu se afastar para demonstrar essa amizade Não se discute Não, isso eu não vou permitir E não é só porque a Tereza é a esposa do meu irmão Mas sim porque realmente ela é minha amiga E tem demonstrado isso sempre A Tereza também é minha amiga, mamãe E acabei de vê-la chorando lá fora O que você disse? Ai, a verdade Que vocês podem gostar muito dela Mas não podem negar sua origem Nem podem ignorar essa gente com quem ela anda Convive por quem tem grande amizade E que gente é essa? Esses amigos Essas amizades da tal vila Eu ouvi muito bem que um desses amigos Periga ir para a cadeia por vender drogas Luísa Isso é verdade? A Tereza disse que não era isso Desculpe, mas eu tenho que escutar a versão da Tereza Por isso, eu vou lá falar com ela Vou com você Depois conversamos Não consegui ver a cara do homem Porque ele escondeu o rosto Mas, na verdade, eu teria feito o que fosse Para ele não levar os documentos do professor Era importantíssimo que eu entregasse hoje Pois é, eu não concordo com isso Isso foi uma imprudência Ter atirado O importante é que mesmo nervoso e assustado Você está bem Mas como assim não é possível, Lopes? Eu já ajudei você um monte de vezes Pois é, eu sei Eu sei que tem que ser os originais Então talvez uma cópia autenticada Ok, eu espero a sua ligação Como o senhor está, Sr. Armando? Muito sem graça E preocupado com as suas coisas Não se preocupe Eu insisto que o senhor tem que fazer uma radiografia Porque a pancada foi muito forte Papai? Como é que está o meu pai? Paizinho, como você está? Eu já estou bem, filha Ele levou uma pancada na cabeça Está doendo muito Eu vou ter que te levar para o hospital Para eles te examinarem, papai Não, não, eu agora estou bem O que me preocupa é que roubaram os documentos do professor Arthur Mas que documentos? O relatório do Sainz? É Não Não, não, meu Deus, não é possível Esses documentos têm que estar hoje mesmo no tribunal Calma, meu amor Isso não vai ser mais possível Mas eu estou tentando resolver Como assim? O Lopes ficou de ligar para ver o que nós podemos fazer E vocês não têm no computador? Talvez possam imprimir o... Não, não é assim Sim, madrinha, não tem mais jeito É que tem documentos que são originais E que a gente precisa anexar E que sem eles a gente não consegue fazer nada Arthur, nós temos que fazer alguma coisa Oferecer uma recompensa, sei lá Mas temos que recuperar esses documentos Se acalma, meu amor Nós vamos resolver tudo Temos um pouquinho de tempo Agora o importante é o seu pai É, eu sei, eu sei Mas nós não podemos perder o julgamento Me perdoa, papai Me perdoa Até que nós trabalhamos tanto nisso Armando Meu querido Como você está? O que te fizeram? Está bem Eu já estou bem Alô? Oi, Tereza Você, outra vez? Aí, você mandou muito mal Me entregando para a polícia Em vez de me dar dinheiro, Tereza Do que você está falando? Não fui eu Ah, tá Acredito Você vai me desculpar Mas eu não tenho tempo para falar com você É que assaltaram o meu pai É sério? Caramba Não me diga, gata Mas por que esse deboche? Eu vou adivinhar Roubaram um celular E uma pasta com os documentos Que eram muito importantes Então foi você? Pois é Acertou Isso, fui eu E vou avisando que comigo não se brinca, Tereza Nico É que eu preciso muito desses documentos Eu estou precisando disso para hoje mesmo Aí, olha só O que aconteceu foi culpa sua Porque você chamou a polícia E também agora não sei se tenho tempo para te ver E trocar seus queridos documentos por uma boa grana Fala quanto você quer Ah, você vai ter que ser muito generosa dessa vez, Tereza Nico, fala logo Ai Está bem Está bem, Nico Mas olha, a gente tem que ver como vai fazer isso Porque eu tenho que passar no banco E eu não sei onde podemos É, eu sei, eu sei E que tal a surpresa que o Mariano te fez? Sobre o Martim? É Ai, me conta, por favor Me conta tudo Como foi o reencontro? Na verdade, eu estava com saudade Eu precisava dele Mas então por que não voltaram antes? Se ele também é louco por você? Bom, agora a gente está tentando E por que terminaram? O que aconteceu? Eu nunca entendi Isso não tem mais importância Já ficou para trás Ai, tudo bem Eu vou ficar com a curiosidade Mas o importante é que você está bem Você está bem Até mais contente Porque depois da sua mãe Ai, nem me fala Eu ainda estou muito magoada Mas também vejo que a vida tem me dado Tantas outras coisas Que eu tenho que aproveitar E ser feliz É, é isso aí Tem que deixar de lado as coisas ruins Eu até já estou considerando Ir lá visitar o meu pai Faz isso ainda Olha, o seu pai pode ter feito algumas coisas erradas Mas te ama E você ama ele É Bem, Lopes Mas tente me entender também Me dá uma hora Ele ficou lá Eu ligo assim que eu puder Nossa, mas comparado com o que aconteceu com o pai da Tereza A discussão dessa manhã não foi nada É que eu não entendo Por que eu tinha pedido a Oriana que não dissesse mais nada para a Tereza Então por que voltou a destratá-la? Não sei como aconteceu Mas a dona Oriana disse que tinha visto a Tereza com os amigos lá da vila E que um desses amigos estava envolvido com drogas Não, 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 não Isso não é verdade Eu já sei, dona Joana A Tereza disse que era um engano e tentou explicar, mas... Sei lá E a minha mãe, como sempre, não deixou ela falar Com certeza essa senhora, com todo respeito, falava sobre o Johnny Obrigado O irmão da esperança? O que houve? Dessa vez eu não quero traição, Tereza A Gema e o tal do Nico o enganaram para distribuir as drogas Mas o Johnny nem ao menos sabia o que fazia E agora eles estão ameaçando de fazer mal a ele e a Pat Então quer dizer que os amigos da Tereza não estão envolvidos com drogas Mas é claro que não E quem disse isso mentiu, meu querido Olha, perdão Eu sei que se trata da sua mãe Mas ela deveria investigar bem antes de falar o que não sabe Eu sei, dona Joana Por isso a Luiz e eu estamos aqui Para dizer a Tereza que haja o que houver Nós dois vamos apoiá-la E como terminou o assunto com a Oriana? É que a Tereza desistiu de ser minha madrinha E mais, disse também que se recusava a ir ao casamento Eu vou te dar Porque eu culpo o que prometo Rápido que estou me esperando no carro Eu disse que eu ia passar no banco Rápido, anda Vamos manter contato, Tereza Ai, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver rápido Anda logo, Tereza, anda logo, anda logo, anda logo Isso, 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 isso aqui está ok Agora, agora esse aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, aqui está tudo ok também Não, 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 não Não, ele me roubou Esse maldito do Nico Não, não, ele me roubou Esse maldito me roubou Nico 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 Arthur Eu sinto muito pelo que aconteceu com a dona Oriana É, eu também Arthur Você ainda está mal Eu já te disse que vou falar com a minha mãe É que além disso, que na verdade me deixa muito mal Eu também estou preocupado com os documentos que roubaram do pai da Tereza Sem isso, eu posso perder uma causa muito importante Arthur, você nunca perdeu uma causa assim Seria tão grave? Muito Aliás, se eu perder, vou botar em risco o nosso patrimônio O quê? Mas do que você está falando, Arthur? Vamos ao posto de saúde para que examine sua cabeça Não, não, não vai ser preciso Filha, não faz essa carinha Eu já estou me sentindo bem agora Vamos ver como recuperamos os documentos Você fala como se isso fosse fácil Tudo deu errado, tudo Mas o seu pai está bem Eu sei, eu sei, eu sei Mas eles roubaram os documentos Você sabe o que pode acontecer se eles não chegarem hoje mesmo no tribunal, mamãe? O Arthur pode perder todo o dinheiro dele Ah, como pode isso? Só por um simples papéis? Mas você não entende nada, mamãe Eu não sei nem para que eu te conto Minha filha, eu não sei como te pedir perdão O seu perdão não me serve para nada, papai Se o Sainz perder esse caso e eu continuar como um fiador Eu vou ter que responder diante dos criadores Você teria que pagar as pessoas para as quais o Sainz deve? É Isso não vai acontecer Mas se acontecer Eu sei que isso vai parecer muito forte, mas... Os bens existem para resolver os problemas E pode dispor de tudo o que eu tenho em meu nome Obrigado, Luiza Sei que eu sempre vou contar com você Comigo também, Arthur Mas é claro que eu tenho que apoiar o meu marido E foi exatamente isso que eu fiz quando ajudei ele a preparar todos esses documentos que te roubaram, papai As coisas têm sempre um motivo Talvez isso seja uma prova Uma prova? Mas para quem, mamãe? Para você, Teresa Assim como uma vez você decidiu não apoiar o Mariano Porque ele não tinha dinheiro Agora a vida volta a dar a chance de você ajudar o homem que ama Eu sei Claro Quando eu falei que eu não iria suportar outra vez ter problemas de dinheiro Eu estava querendo dizer que agora eu tenho que encontrar uma maneira de seguir adiante Juntos, o professor e você vão seguir adiante, tenho certeza Mas eu só estou pensando no que eu vou fazer por mim, mamãe Eu vou ter que me aproximar do Fernando mesmo, que a mãe dele seja contra Dele? Por quê? Porque o noivo da Luiza é milionário Ele vai poder nos ajudar Do que está falando, Teresa? E que problema a mãe dele tem com você? Ah, não, vê se não começa a pensar besteira, mamãe A mãe do Fernando é de muito boa família E ela não me aceita Mas eu vou fazer ela mudar de ideia Eu vou fazer ela entender que o meu valor é pelo que eu sou E não pelo que eu possa ter Assim que se fala, filha Vocês vão ver Tudo vai dar certo Eu sei que o Fernando Pode ajudar muito O meu marido Essa hembra é mala Essa hembra se dá Essa hembra não quer Será que